Opa, já goto 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 Vozko aqui na terceira Na terceira Estou lá. Estou bem Estou no local. Estou bem Para para ver o seu lado Estou atrás. Agora estão lá. Ano eu vou ficar aqui está. Eita o lixo... De uma gebrachta aqui. Aqui está. Não, 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 não. Ovo está aqui no chão. É o reino. Ele vai te ajudar. Não, eu vou dar o reino. Vou dar o reino para nos matar tudo. Então, deve-se como o reino. Preciso, sim. Não sei por que você chegou aqui. Vamos lá para o outro. Não, não, não. Não, não, não! Você traga um um espalho com um espalho com um pistola. Ok. Eu vejo um... Lúd. É um outro de vocês? Ébote. Eu vou me dar um braço. A que me fazia? Você é normal? Ébite. Eu já perguntou se é um outro de vocês na final. Mas eu sou de vocês que não é. Vamos continuar. E aí, sajonte agora. Vávamo, sajonte. Vávamo. 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 Vávamo, ó. Vávamo. Certo. 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 O que é isso? Ubi-te-te. Ok, ok. Eu estou morto. Eu estou morto. Tem um gol, um 1. Onde? Qual? Eu estou morto, eu vou. Você vai, você não vai, eu não vou. Eu não vou demanhar. Você vai. Você vai. Vocês estão lutando? Sim, sim. Só um pouco. Quem está lá? Não somos nós. Não há município. Não há, não há, não há. Desculpe. Estou destruindo. Estou destruindo. Estou destruindo? Não, ainda não. Estou destruindo. Até agora! Parceirci entra por aqui. Então não entendi. Não há ninguém! Estou estão enfim. Estou, eu estou. Estes tensões do internet. .sg 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 vamos lá na frente vamos atacar ou vamos para lá? para que ele não se atacar não se atacar não vou até lá quem é? vamos embora o cara tem uma pesquisa vai para o pulque vai quem é? vai A gente. Quem é o cara? Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara. Já, agora eu vou matar. Os cabos não são os braços. Não são. Vamos lá. 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 Vamos lá porque. Vamos lá. Vaz. Queiro que? Ele é um lugar lá. O... Lá. 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 Não pode. A себя atrasa. E o pé, ele não cura. Ele não está fazendo. Ele não está fazendo. Opa, eu estou pronto. Oh, f***. F***, você vai skinhar esse aqui dentro? Eu? Eu não acho que não. O, 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 o. Eu vou skinhar o Skal. Vai ficar longe. Eu vou matar o Sanga. Onde está o Puc? O Sniper Skal. O, 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 o. Tchau Vani Evo i Gasi, gasi, gasi Aqui é desno de mene Nego tu, vani é Da ga cúeš Mislim da é player, fazi Cúeš ga sada? Ubió sam dva Ali o leek é tu 660 Evo me vidi, pukou dovo baggera Dva sam vani ubio, ali leek je ovaj Negdi tu okolo Pokrivaj me, reload amunicije Ja isto, evo punim Pa pokrivaj, ne moramo oba dvojica Ja nemam niče nijedan šanđeš, sam imam Ok I skrijecíš Da, da, gledam oba ulaza To se ti krijecíš ili on vani No, no, vani Tu je tu, je dva su još, ja mislim Jesi riješio ti? Jesi napunio? Unim, sačkaj, samo pokrivaj Ode? Es gubi, es Ja Ko hoda? Ja, ja idem Kod njega sam, vidim već šta ima Ja sam na vratima, ode Es gubija Ne Gdije? Ne znam Ja sam tu, nevo, mene ubio Vidim Ubió sam ga Ja sam pobio i previše skauva Lutatone tamo ispred šta sam ubio Evo ga, stani Mrdaj Ugo tu će dođe, gasi Čuo te Aaaa Ostavi ga Ostavi ga, vidi ovo, direkt u mene Mati se, mati se odadno Šta tu radiš baš ide? Znači 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 Hajmo Osamo sekundica Da ja zamijenim sebi, ova ima bolji headset Šta je da izginit ćemo Ma ne, ćemo, ne bojsi Zajmo veze šta onda Šta ide? Šta ide, player Bjež na izglas Ojebote Bjež na izglas šta ide A mi je? Ja u mene ispred Bjež na izglas Ti govori, mahajmo O, dobro je Još da si ti preživio E, Destin, da sam ja 1000 damage'a napravio Šta zamisliti A ti? A, 800 i nešto Pa, ovdje ti govorim Ja sam ono, onda dvojice, ti samo dok su uri